Ai meu Deus do céu, eu não acredito não que o casal de menino fantasma tocador tá ali. Quando aqueles meninos tão fazendo ali aquele ritual, se a pessoa passar, fica doido da cabeça dançando pro resto da vida. Minha Nossa Senhora, deixa eu voltar pra trás e avisar o povo pra não passar por aqui. Socorro! Ei rapazinho, não vai pra aí não. O casal tocador de menino fantasma tão aí no meio da estrada. Você ainda é desse tempo, vai casar o que fazer logo eu ver, travesti. Menino, aí você vai ficar louco dançando pro resto da vida. Que louco, vai casar o que fazer. Ai meu Deus do céu, eu tentei salvar esse menino. Ei moça, não vai por essa estrada hoje não. O casal de menino fantasma tocador tá ali. Eles tão fazendo o ritual deles. Se você passar lá, você vai ficar doida da cabeça dançando pro resto da vida, mulher. Que conversa é essa, mulher? Que conversa de casal de menino tocador fantasma na estrada? Você tá é louca. Eu tô toda me tremendo, volta comigo. Não, eu vou seguir meu caminho. Isso aí não existe não, mulher. Vai tomar teu remédio. Eu vou correr daqui que eu não quero ficar doida não. Eu, hein, até é doida. Maluca. Que diabo é isso? Fala, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Que isso que mora aí? Fala, meu Deus do céu. Que vontade de dançar é essa? Meu Deus do céu. Menino, que é isso? Vixe, aquela mulher tava falando a verdade. Ai meu Deus do céu, como é que tava parar de dançar? Algo! Ai meu Deus do céu.